O caso é bem complexo, ele envolve um grau de psicopatia que não dá para explicar agora. Para a própria polícia, que já viu de tudo, é difícil definir a Amanda Partata. Uma mulher bonita, advogada, que nas redes sociais fala sobre literatura, faz resenhas e recomenda livros. Mas fora da internet, é apontada como principal suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados. Para esse psicólogo forense, Amanda tem traços de psicopatia. Ele explica que apesar do transtorno não ter um perfil definido, uma característica comum é a autoconfiança. Um psicopata, quando ele age assim, ele pensou que sairia impune. Ele não pensou que estragaria a vida dele. Ele jamais faria um ato desse tendo a certeza de que ele seria pego. Então, olha só, inicialmente pensamos que foi uma doceria a culpada da história. Então, talvez essa pessoa achou que sairia impune porque ninguém faz algo sabendo que será pego nesse nível como foi. Então, a impunidade é uma das coisas que os criminosos sempre contam. Amanda fingia ser o que não é. Já se apresentou como psicóloga nas redes sociais, mas não existe registro dela no Conselho de Psicologia. Segundo testemunhas, ela também teria mentido várias vezes para o ex-namorado, na tentativa de segurar a relação. Outra característica de um psicopata, desenhar uma vida que não existe, viver de mentiras. O psicopata precisa apresentar um estilo de vida que impressione o outro, mesmo que isso seja mentira, mesmo que não seja verdade ou mesmo que seja fácil de descobrir essa mentira. E ele vai contar uma outra mentira e ele vai contar tão bem contado que essa pessoa, mesmo descobrindo a primeira mentira, a segunda mentira a pessoa vai continuar acreditando. Isso faz parte da forma dele se projetar, da forma dele se colocar. E as vítimas vão sendo envolvidas nesse contexto e vão caindo nesse lugar até o ponto em que realmente o prejuízo vai se tornando cada vez maior. O ponto mais forte que diferencia um psicopata de uma pessoa comum é a falta de empatia. Não se importar com o outro. Quando isso não é desenvolvido, a pessoa trata o outro como um instrumento, ou seja, quando não precisa, descarta. Um psicopata geralmente comete mais de um crime, não necessariamente que resulte em morte, como nesse caso, mas sempre causando um dano nas vítimas, lesionando alguém. Os primeiros crimes, geralmente são crimes que eles pensam, planejam, arquitetam, então dificilmente são pegos logo nos primeiros. Mas depois, no segundo, terceiro, quarto, quinto, eles já vão baixando um pouco a guarda, já vão pensando um pouco menos nos prejuízos e é aí que é o momento em que a polícia pega e é o momento em que eles são pegos. O psicólogo destaca a falta de políticas públicas no Brasil para tratar a psicopatia. Não existe cura para a psicopatia, porque a gente está falando de uma personalidade, nós estamos falando de algo que é da pessoa. Existem tratamentos. Agora, nós temos que pontuar que no Brasil isso, infelizmente, é muito pouco falado, é muito pouco estudado, não existem políticas públicas específicas para isso, não existem instituições que tratam disso. E mesmo porque não existe ainda um foco específico para isso. Na própria saúde mental, se você for atrás de psiquiatras e psicólogos que tratem de psicopata, você vai encontrar pouquíssimos profissionais que sabem falar sobre isso, que tratam sobre essa questão. Lembrando que o fato de ser diagnosticado como um psicopata não ameniza a pena, nem é transformada em pena alternativa. Psicopatia, ela não é uma psicopatologia que tira o discernimento da pessoa daquilo que ela está fazendo. Ela tem discernimento daquilo que ela está fazendo, ela tem um conhecimento do que ela está fazendo, porque ela faz desejando. E a lei não ampara e não livra essa pessoa da cadeia, não traz um tratamento especial para ela, ela vai cumprir a pena assim como qualquer outra pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto